Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim dar continuidade aqui sobre o nosso curso no FL Studio 20, certo? E dessa vez eu venho falar pra vocês sobre equalização. É, algo que muitas das vezes, como quando estamos iniciando, não sabemos por onde começar. Então se você gostou do tema de hoje, já deixa o seu like aqui, certo? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você. Então, vamos para a aula de hoje! Bom galera, é o seguinte, eu criei aqui um SEND pra minha bateria, certo? E joguei toda a bateria aqui dentro, ou seja, ela vai estar atuando aqui dentro pra mim também, ó. Tá vendo? Então eu peguei, como eu já ensinei pra vocês, como insertar dentro de um SEND cada peça. E eu fiz um SEND só pra bateria. O que que acontece? Esse aqui, eu vou usar a equalização, é, vou usar o EQ2, tá? Do próprio FL Studio, do próprio FL Studio. Ó, já mudou o som, tá vendo? Vamos trocar aqui. Opa! O daqui também, ó. Aqui você pode desativar Que ele vai ocupar menos memória No seu computador ou no seu notebook Vamos desativar alguns aqui Vamos ouvir sem a equalização Agora com a equalização Sem, com Sem, com Sem, com Aí o que que acontece Aqui na equalização ainda Você pode colocar aqui o outro Equalizador Pra que? Você já fez uma Uma equalização De limpeza Entendeu? Agora você pode fazer Uma corretiva Dentro do seu beat Deixe-me Sem Com Sempre que vocês forem fazer uma equalização Coloca primeiro um equalizador Pra que? No início da sua mixa Da onde você estiver mixando Porque você já vai fazendo as limpezas de frequências Aí você coloca mais um equalizador Pra poder fazer a correção que falta Chamamos de correção artística Então é bom você ir fazendo isso Aí você já limpa, ganha espaço E já vai fazendo ali a equalização certinha Então se você gostou do vídeo de hoje Já peço pra você, deixa seu like Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal Logo aqui abaixo Pra sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você Você que já é inscrito, um forte abraço Muito obrigado por ter assistido mais uma aula Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida E a vida de cada um Certo? Compartilhe o vídeo, se tem dúvidas ainda Deixa nos comentários abaixo Que eu vou responder a todos Se você ainda não tem o Fruit Loops 20 O FL Studio 20 Baixa, tem um link na descrição do vídeo Olha aqui abaixo Aqui ó, que tem os links também Das nossas redes sociais Os links pra você baixar a Drum Kit E os links pra você baixar o FL Studio 20 Tá bom? Só em Jesus Cristo a salvação Tchau, tchau E até mais